O Museu de História Natural é um dos mais interessantes, modernos e diversificados museus do mundo. Sua história teve início em 1753, com a coleção que inicialmente estava exposta no Museu Britânico. Com a expansão do Museu Britânico e seu acervo, parte das peças foram transferidas para o Museu de História Natural. No Museu de História Natural existem sessões voltadas a assuntos como aquecimento global, botânica, geologia e zoologia, e explicados de maneira interessante e completa. Você encontrará também espécimes e artefatos datados da pré-história, e uma sessão totalmente voltada aos dinossauros. A grande atração do museu é um robô do Tiranossauro Rex, em tamanho natural e que move a cabeça, o corpo e emite sonhos. A grande atração do museu é um robô do Tiranossauro Rex, em torno de 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 Tiranossauro Rex. A grande atração do museu é um robô do Tiranossauro Rex, em torno de 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 Tiranossauro Rex, em torno de